Boa noite Vou fixar o tema Sejam todos bem-vindos Pronto, eu vou fixar Por favor me sinalizem se o som está chegando direitinho Se a imagem está direitinho Estou testando um fone sem fio hoje E aí Quero saber se o som está tranquilo Se vocês me ouvem bem Hoje vamos falar de Um termo bem sensível Então Por favor dêem esse sinal Se a conexão está boa Se está estável Se o sinal está bom Silas já chegou aqui Já vou convidar Coisa boa Boa Olha aí Ai querido A paz e a graça Você me fez na lista Do nosso maravilhoso Senhor A Copa do Nordeste Exatamente O maior campeão de todos os tempos que esse torneio já conheceu E esse ano aumentará a diferença para os demais Com fé Naquele A quem a morte não pôde deter Boa noite Muito boa noite Como é que você está? Sem queixas Eu gostaria muito de pedir a sua ajuda E desde já eu a solicitarei Porque a minha esposa Me admoestou Severamente Para que eu me contenha Em relação ao volume da minha voz Ela pediu que eu evite ficar gritando na live Feito um louco desenfreado Como de costume Só Também estou debaixo da mesma divertência Olha aí professor Lucas Querido doutor PHD Opa Querido amigo Querido Querida Dani Ficou feio Agora para você falar da história da igreja Mentindo e inventando Aquelas tradições Que você disse que aconteciam Essa galera aí Fica fácil Pastor Giovanni Querido Um abraço Meu irmão Mas o mundo está sem áudio Alguém mais está sem áudio aí? Sem áudio Não O pastor Giovanni Sinalizou muito sentido Mas se todo mundo está ouvindo a piada Sem graça Desfilas Espera aí Querido Dudu é um mestre da cultura Alguém está perguntando qual é a igreja Bem da verdade E nós não estamos representando a igreja Mas A única Nós somos parte da única igreja de Cristo Não cremos em vários corpos de Cristo Mas a denominação Sim Somos a igreja de Lígia de Armação Em Salvador João Silvestre Nosso querido Rabino A minha voz está abafada Saulo Ficou chato para você Porque Tem Lucas Gesta Tem Kífer E tem Josias Então você não vai poder contar aquela história De que amarrava uma corda No sacerdote Para ele entrar no Santo dos Santos Porque se ele morresse lá dentro Era só puxar Vai ficar chato hoje O seu conteúdo ficou difícil Porque Ele estava preparado para contar essa Cara Uma das minhas melhores Todo mundo cai Aquela história que você conta De que A chama do tempo Ficou acesa Durante vários e vários dias E tudo mais Aquilo tudo que você conta Não está na Bíblia e tal Vai ficar difícil Essa é a dedicação Macabeus Vou até lá Aí Uns falam se a minha voz está abafada Outros dizem que Que a voz está boa Como é que você está ouvindo aí, Fila? Está um pouco Não está tão Nítida quanto de costume Dá uma situação De estar um pouquinho mais fechada Mas eu estou ouvindo perfeitamente Assim Ela está diferente Eu vou fazer o seguinte Mas está perfeito Eu vou trocar Eu vou trocar então Para o fone Com o fio E aí talvez funcione melhor E a gente já começa o assunto Tá bom? Então um momentinho A galera pode estar dizendo Sua voz está abafando Vai ver alguém querendo elogiar Velho, é muito triste isso Eu não sei se acontece com você Mas Quando incide luz De cima para baixo Eu fico constrangedoramente calvo Isso é desconfortável para caramba Eu acho que Enfim, Deus podia fazer Alguma coisa a respeito Me ajudar Eu estou aqui constrangido Percebendo essa situação Espero que Seja só um efeito Visual Ilusório Como é que está aí agora? Melhorou? Melhor Acho que está melhor agora Então vamos Vamos no melhor, né? Eu acho que o melhor O melhor é melhor do que o bom Você acha que o melhor de Deus Está por vir? Ou o melhor de Deus já veio? Então É isso Eu não Não sei se eu queria Começar por esse ponto Mas Acho que você pode ter entendido errado Entendi Minha querida Isadora Damásio Maurílio Só tem Só tem gente boa aí Tem, galera Meu filho melhorou Meu filho melhorou, gente Eu fiz Eu fiz uma live Na semana passada Com o Felipe Do História com Teologia Com a pastora Viviane Com a pastora Miriam E no meio da live Tive um susto Meu filho Tive uma reação muito forte Aqui A vacina Isso me assustou bastante Mas ele está bem Falou só dois dias de reação Febre, muito vômito Mas já está 100% aprontando Como diria o narrador Do Sessão da Tarde Mil e uma confusões Com a turminha do barulho Você disse que seu filho está melhor E eu vou testemunhar aqui Ele está a cada dia melhor Ele é fantástico Oh, grande Djalma Que bom vê-lo aqui, meu amigo Está vendo? Djalma Coisa boa O concierge da Solange Biscoitos O grande das Maravilhas da Terra Bom tê-lo aqui, amigo Fila Sete minutos de live Não vou dar mais tempo Para você enrolar, não Não sei o que você está O quanto possível Fugindo dos assuntos Como só acontecer Nessas lives De segunda-feira Eu vejo que você Sente muita propriedade Mas o tema hoje É uso de costumes Então é bom falar Sobre costumes O tema de hoje É vergonha na cara, meu querido Silas Quando a gente anunciou Falar sobre divórcio Muita gente procurou Tanto na postagem direta No anúncio que eu fiz No feed E mais gente ainda No direct Divórcio é um tabu muito grande É um tema Mais do que Que envolve mais do que a moral Envolve Verdadeiros destinos de vida Muitas pessoas Carregam consigo O verdadeiro Karma Para usar uma linguagem Kardeciana Kardecista, melhor dizendo Diálogo interreligioso Temos Diálogo interreligioso Mas outras pessoas Carregam um verdadeiro Peso Insuportável Por conta do estigma Do divórcio Eu não vou fugir não Viu Soares E Soares Aqui ninguém Foge não Papai A gente vai falar de novo Casamento sim Viu Mas assim Crente pode divorciar Ou não É um simples Eu vou começar Se eu não me engano É C.S. Lewis Quem diz isso A frase me ocorreu agora E na minha cabeça Foi ele quem disse C.S. Lewis Acho que disse Que se você procura Uma religião Que te deixe confortável Que te faça se sentir bem Eu não recomendaria O cristianismo Eu não recomendaria A Bíblia Sagrada Porque É você quem gosta Inclusive de dar esse exemplo As pessoas pensam Na conversão Evangelica No processo De se tornar um cristão Como Um encontro No parque Com flores E picolés Como Uma vida Que passa A ter Cantigas de ninar À luz do dia E uma Forma mais razoável De expressar Alegoricamente A conversão Seria pensar No atropelamento De ônibus A conversão Paul Wachiano Falando Nem me fale Porque falar em casamento Com o Paul Wach De vários países Se a gente chegar No Paul Wachinho brasileiro Enfim Eu acho Saulo Que o Evangelho Tem 15 segundos Júpiterianos Só pra ficar claro Em Júpiter Ainda não se passou Nenhum segundo Desde que eu comecei a falar Eu acho que é essa A referência Que a gente está tendo aqui Leandro já lembrou Que com essa camisa Você gosta de fugir mesmo Não, nada disso Eu nem sou filme Pra dizer Ninguém fuja Mas enfim Pede pro Silas O segundo amarelo É boa Eu acho que o Evangelho Ele Só exige que você morra E isso já diz um pouco Sobre o quanto Cristo nos desconfortará Muito Antes de começar A nos confortar Ele de fato Vai nos tirar De uma zona De conforto De uma zona De estabilidade Ele vai quebrar Tudo que a gente sabia Sobre a vida O chamado dele é esse Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz E aí então Siga-me Assim Primeiro você passa Um aperto danado Que é quebrar Vários dos preconceitos Das pré-compreensões Várias das coisas Que lhe pareçam Com o senso comum Razoável Quebrar As prioridades antigas As prioridades antigas Você vai parar De ser quem você era Pra então começar A ser quem você deveria ser É mais ou menos Essa a experiência cristã Então Com a temática Ligada ao casamento Ligada ao relacionamento Não vai ser diferente Eu acho que a gente Precisa estar preparado Pra ser confrontado Se a gente quiser Fazer perguntas À Bíblia À Escritura E aí como você fez A pergunta a mim Mas contando claramente Que eu usaria a Escritura Pra responder Eu acho que a gente Tá se colocando Em uma posição aqui De gerar desconfortos Então por favor Quem quiser se sentir Confortável Pode sair da live A partir de agora Que a ideia É a gente falar De fato Daquilo que dói na gente Daquilo que a gente Talvez não quisesse ouvir Mas que a Escritura diz E diz em alto e bom som E aí Eu vou só Se você me permite Fazer uma pequena Volta no tempo Assim Uma coisa pouca A minha volta É mais ou menos Adão Não é isso Eu queria um pouco antes Adão acho que já Tá um pouco muito à frente Adiantei muito o processo Eu sempre ouvi A história De a gente falar Sobre o plano eterno De Deus O que Deus Sempre quis O que Deus Planeja desde a eternidade E não dá pra falar Do plano eterno De Deus Quando a gente Começa a analisá-lo A partir de coisas Que não são eternas Pra entender o que seria eterno A gente teria que imaginar Talvez o que Deus Tava fazendo Antes de criar o mundo De que que ele se ocupava Antes da criação Antes de Adão Antes de Eva Antes da existência Como nós a conhecemos O que que Deus Andava fazendo E é difícil Achar registro sobre isso Porque só quem tava lá Era Deus Então a única pessoa Que em algum momento Falou algo a respeito Dessa brincadeira gostosa Que tava rolando Antes da criação Foi o próprio Deus Encarnado Foi Cristo E Cristo O Deus feito homem Ele disse Em uma oração Em que ele conversava Com o pai Sobre tretas Que só ele e o pai Sabiam Eles estavam lembrando Histórias assim Que ninguém mais ao redor Aquela conversa Sabe de dois caras Que são das antigas E eles começam a falar Posso ler daquele dia Todo mundo ao redor Que parece Não ser da conta De mais ninguém Exatamente E aí Tá Jesus e Deus Orando lá Em João 17 Tá o pai e o filho Conversando E os discípulos Por perto Mas de fora Porque não tava entendendo Do que ele estava falando E o filho Continua assim Com o pai Pai Eu tô com saudade Daquela coisa gostosa Que a gente tinha Antes que o mundo Fosse criado Você lembra pai Que eu te glorificava E você me glorificava E nós nos relacionávamos No espírito de amor E nós três O pai, o filho e o espírito Sendo diferentes Nós somos pessoas Cada uma com suas características E mesmo assim Pai Nós coexistimos Em uma única divindade Você se lembra pai Como era bom Como era massa Como era legal Pai Glorifica-me de novo Com aquela glória Eu tô com saudade Daquela experiência De a gente convergir E coexistir E coexistir Congregar Comungar Mesmo sendo diferente Essa era A relação Trinitária Desde antes Que o mundo fosse criado E essa relação Trinitária Era uma coisa Tão maravilhosa Tão profunda Tão gostosa Que há um momento E a criação humana É um fruto Do transbordar Desse amor Dessa alegria Dessa comunhão Que Deus Desfrutava em si mesmo A criação humana É Deus dizendo Caramba Isso aqui tá maravilhoso Demais Pra eu experimentar Só eu Eu vou fazer alguém Pra que esse alguém Experimente da mesma coisa Que eu tô sentindo Façamos o homem Conforme a nossa imagem E a nossa semelhança Deus transbordou Naquela hora Deus disse Ai que isso aqui Tá bom demais Isso aqui tá muito bom Ai quem tá fora Quer entrar E quem tá dentro Não sai Deus disse isso E eu inverti a rima Pra ninguém achar Que eu tô cantando Uma música secular Mas Deus disse É que a gente não faz isso É bom demais Coexistência Entre diferentes É bom demais Ter duas pessoas Distintas Convivendo em uma só É bom demais É gostoso demais Você pegar duas pessoas Que não se anulam Porque o pai Não pega leve Na sua paternidade O pai não pensa Como eu sou diferente Do filho Eu vou ser menos pai Eu vou me parecer mais com ele Não O pai diz Eu vou ser pai Até o talo Eu vou ser eu Em todas as minhas circunstâncias E o filho diz Eu vou ser filho Até De todas as formas A morte se for necessário Até a morte de cruz Até lá Eu vou ser filho Eu quero ser filho Com a máxima intensidade Ou seja Eu quero ser quem eu sou Da forma mais intensa E ainda assim Por termos um só espírito Seremos um Essa relação Era tão maravilhosa Que o pai disse Eu vou fazer o homem Para que o homem Viva essa mesma coisa Para que o homem Tenha esse mesmo prazer Para que o homem Seja semelhante a mim E se relacione Com seus diferentes Em unidade Quando o homem foi criado Foi criado Para experimentar Essa comunhão Entre diversos Foi criado Eu vou dar o passo Logo adiante O homem foi criado Para o casamento O homem foi criado Para a congregação Para o relacionamento O homem foi criado Para ser Intensamente diferente Com alguém Que se torna Parte de si Para ser complementar Para ser opositor Para ser confrontante Para ser estranho Ao outro E olhar um para o outro E se reconhecer um no outro Foi para isso Que a gente foi feito Tanto é Silas Que depois Dentro do processo De criação Estando Deus dizendo E se agradando De toda a sua obra Dizendo o que era bom O que era bom O que era muito bom O que era muito bom O que era melhor ainda Chegou um momento Em que ele disse Que algo não é bom Que algo é ruim Que algo lhe desagrada E a primeira obra De desagrado Do Senhor É exatamente A solidão do Adão Adão não reclama Então é Adão Que diz Olha, peraí O pássaro tem a pássara O cágado tem a cágada Mas eu não tenho ninguém Não é ele Que faz isso Eu tenho um irmão Que é da própria nossa Se encontrar Já está quase assinado Mas é Deus Quem se desagrada Daquela posição Não foi para isso Para a solidão Para o soliloque Para a conversa consigo mesmo Que eu criei O homem Que eu criei Que eu constituí ele Como família Eu criei o homem Para uma natureza coletiva O homem foi criado Para ser coletivo O homem Assim como Deus Foi criado Para ser comunidade Então a primeira vez Que Deus diz Não é bom Alguma coisa Está me desagradando Algo não está Como eu quero Algo está fora Da minha vontade Do meu propósito Que o homem Esteja só Vai lá E você falou De uma coisa interessante O homem Foi criado Com unidade Quando a Bíblia Diz que Deus Criou o homem Deus diz Macho e fêmea Os criou A escritura diz Que o homem Era o homem macho E o homem fêmea Esse termo homem Está associado hoje A macho E o termo mulher Está associado hoje A fêmea Mas no hebraico A gente pode dizer Que o termo Adam Estava muito mais associado A barro Estava muito mais associado Gênesis 5.2 Gênesis 5.2 Você vê claramente Que no dia em que os criou Os chamou Adam Os chamou Adão Como a gente traduz Os chamou humanidade Então homem e mulher Foram criados Com o mesmo nome Eva não se chamava Eva Quando foi criada Você perceber Só no final do capítulo 3 De Gênesis Após o pecado Após a obra pecaminosa Após o desligamento Do homem Da fonte da vida Eva passa a se chamar Eva Eva ganhou o nome Porque até então Era Adão O macho E Adão fêmea Eram Posicionados Em uma mesma identidade Eram posicionados De forma amálgama De forma simbiótica Um com o outro Em uma perfeita comunhão Ainda que em oposição Ao outro Em alguma medida A figura do ex Que medo Essa ajudadora Opositora Que Deus cria Em contraposição Mas em justa posição Complementação A figura de Adão A proposta é Sejam harmônicos E controlem-se uns aos outros Só que a partir do pecado O homem já não mais se reconhece Na mulher E a mulher já não se reconhece No homem Então Adão Lhe chama Eva É isso que acontece No final do capítulo 3 De Gênesis Repare que a mulher já existia Mas ainda não se chamava Eva Porque ela ainda se chamava Adão Ela e o homem Carregavam a mesma identidade A partir do pecado Há um desligamento Há um rompimento Do propósito Da ideia Do plano Do desiderato inicial De Deus Para que isso E isso desencadeia Uma série De simulações De frustrações De rompimentos Quer dizer Eu queria Se possível Até porque tem muita coisa Para a gente tratar Em cima disso Que a gente avançasse Um pouquinho E a gente Posse ir diretamente Para a questão do divórcio Vamos lá Quando é que a coisa Começa a dar errado Você já disse Quando Eva passa A se servir Antes de servir Adão Quando Adão Passa a Incriminar Eva Antes de assumir Responsabilidade Sobre ela E as coisas Desde o Éden Passam a não mais Acontecer do jeito Que Deus desejava Que acontecessem As coisas Desde o Éden Passam a demonstrar Uma Desconformidade Em relação ao plano original E aqui eu acho que Essa é a pauta Em cima da qual A gente pode falar De divórcio A pauta sobre a qual A gente pode falar De divórcio É olhar para o mundo Como um mundo Que se desviou Do projeto original De Deus As coisas hoje Já não estão mais Do jeito que Deus Gostaria que estivessem E a gente não pode No meio desse contexto Ignorar Que não é Assim A gente não pode agir Como se o mundo Todo fosse um mar de rosas E identificar Cada desconformidade De maneira isolada Então o que é que Eu quero dizer com isso Você me perguntou Se crente pode se divorciar E você começou A falar do tema Dizendo que Deus Não gostou De ver o homem só Então eu crio Alguns problemas aqui Não O crente não pode Se divorciar Mas também não O crente não pode Ficar só E não O crente não pode Viver para si E não O crente não pode Viver com alguém Que vive para si Então a gente tem Uma série de Não poderes aí Que o crente Acaba sofrendo E a gente tem Uma série de coisas Das quais Deus se desagrada E Às vezes a vida Nos põe Ambas E nos manda Escolher Entre uma ou outra Eu acho que o problema Principal disso Não está na resposta O problema principal Está na pergunta Perfeito A gente vive um tempo E eu tenho falado Sempre disso De uma completa Má formação E imaturidade Na consciência cristã Das pessoas Bem na verdade As pessoas Estudam a Bíblia Para saber O que pode E o que não pode Fazer As pessoas Encaram a Bíblia Como uma codificação Restritiva De direitos Em que simplesmente Você tem que Lê-la Para não andar Fora da linha O Evangelho Segundo Dudu Nobre Eu fico pensando Se pode Ou não pode Se pode Ou não pode Você não pode Lá de chegar Devagar É basicamente O que o crente Diz a Deus Essa é a pergunta Mais infantil Que uma pessoa Pode fazer Pode Ou não pode É o tipo De pergunta Que não Destrui naturalmente De uma relação Que não emerge De um relacionamento De um conhecimento De uma consciência Emerge Sobretudo De uma relação De distanciamento De uma relação De legalismo De puramente É É É É Frieza Diante de uma situação Que eu quero fazer E não sei se posso Isso eu estou autorizado É como Andar no limite Para não pecar É como aquela Aquela questão Do do diesel Em cima do bruto Em cima do líquido Se não Alguém pergunta isso O que ela quer saber Querido Ela quer saber Qual é o mínimo Que eu tenho Que eu posso dar A Deus Sem que ele jogue Um ar na minha cabeça Aí perguntam Tenho que dar O dízimo do líquido Do bruto Sabe Só esse tipo De questões Que ainda invadem Essa mentalidade Malfamada Mas esse evangelho Do pode ou não pode Ele está na bíblia Ele foi desenvolvido Por um personagem bíblico Muito conhecido Chamado Satanás Esse evangelho Do pode ou não pode Está em Gênesis 3 É a serpente Que em primeiro Chama a Eva E começa a fazer teologia Com ela dizendo E aí Pode comer do fruto Você pode comer nada Você não pode Comer coisa nenhuma E a Eva diz Não, eu acho que eu posso Do fruto Não, peraí Eu posso de tudo Menos do fruto E fica aquela coisa Do pode ou não pode E o pecado chega Eu não posso nem tocar Ela não Não é que não pode tocar Essa interpretação bíblica Do pode ou não pode Vai sempre descambar No pecado Então se você está Me perguntando Se você pode ou não pode Divorciar Você provavelmente Não está vivendo O evangelho de Cristo Mas sim o evangelho De Satanás O evangelho da serpente Ou de Dudu Nobre Qualquer que seja a versão É sempre uma busca Do que você pode Ou não pode fazer Quando o evangelho de Cristo Está muito melhor interpretado Por Alexandre Pires O evangelho de Cristo É o evangelho De quem olha para o pai E pergunta Pai, o que eu vou fazer Com essa tal liberdade O pai me deu A chance De exercer A minha responsabilidade Para com os meus semelhantes O pai me libertou E me libertou Para que eu seja Verdadeiramente livre E verdadeiramente livre Eu passo a pensar O que fazer Com essa tal liberdade Como servir melhor Aos meus irmãos Como eu serei Mais parecido com Cristo Como eu serei Abençoador Daqueles que me cercam E aí Nesse contexto Acho razoável Em algumas circunstâncias Alguns cristãos Que vivem crises conjugais Crises matrimoniais Se aproximarem De seus líderes E discutirem o caso E apresentarem a eles Eu estou vivendo isso No meu casamento E aí eu queria Sua ajuda Para entender Se com essa tal liberdade Que Cristo me deu Faz sentido Eu buscar Através da manutenção Do casamento Ou do divórcio A satisfação Do propósito De Cristo Em minha vida Se essa for a pergunta Vale uma resposta Eu acredito que A primeira coisa Que a gente precisa pensar Antes de ficar perguntando A Deus Se pode divórciar Se não pode Quando é que pode Quando é que não pode A primeira coisa Que a gente tem que pensar Não é simplesmente Em cumprir leis Mas em fazer a vontade Do nosso pai E se você olhar O que está expressamente Dito em Malaquias 2.16 Ele está dizendo Eu odeio o divórcio Alguém vai dizer Ah, mas não é divórcio É repúdio Qual é a diferença Olha, em primeiro lugar As duas palavras São intercambiáveis Em diversas situações No hebraico No Taná Você vai ver Falando de repúdio E divórcio Em absolutamente O mesmo contexto O que acontecia É que o divórcio Era a materialização Do repúdio Quando você repudia A sua mulher Dê a ela A carta de divórcio Ou seja O divórcio Era a formalização A materialização No plano formal No plano legislativo Que você entregava A mulher Para que ela Ficasse liberta De um compromisso De fidelidade Plena a você Então se você Vai repudiar Dele também A carta de divórcio Essa era a única diferença Mas na prática Quando se fala de repúdio Também está se falando De divórcio Tá bom? Então não quer dizer Ah, Deus só odeia O repúdio, o divórcio Deus não odeia Não, Deus odeia O rompimento de pactos Deus odeia As alianças Que são quebradas Até porque Muita gente vai acusar A gente de liberal Porque a gente Fala de um jeito Que tira das pessoas Essa facilidade De dizer simplesmente Não pode Pode A gente vai tentar Analisar o caso Com a seriedade Com a decência Que o caso requer Mas essa frase Que você usou E que Malaquias usa Precisa ficar bem clara É preciso ter muito claro Não está no plano de Deus Não é o desejável a Deus Deus não é o bom E veja E é importante Se alimentar uma coisa Não é que Deus odeia O divórcio Exceto em caso de adultério Exceto em caso Não, Deus odeia O divórcio Deus odeia qualquer divórcio Deus odeia Quebra de alianças Deus odeia O rompimento de pactos Deus odeia Deus tem abominação Por você romper O casamento Que você celebrou Isso pra Deus É algo Deus não tem prazer Naquele que volta atrás Em um compromisso Que assumiu Não tem A família é uma instituição divina A família é propósito divino Aliás Quando Paulo quer exemplificar Qual o propósito eterno De Deus Na Bíblia Em Efésios capítulo 3 Verso 10 Ele vai dizer Que o propósito De Deus Era congregar Em Cristo Todas as coisas Que estão em cima da terra Embaixo da terra Então A congregação A união A unidade O ligamento De corações É o propósito De Deus O que fecha Aquele arco Que a gente abriu lá atrás A ideia De que ele fez O homem Pra que o homem Convergisse Congregasse Pra que diferentes Se unissem Então o propósito Eterno Depois do Éden É reagrupar Esses diferentes É fazer com que as pessoas Voltem a se unir E a todo o tempo Jesus deixa claro Que o divórcio Passou a ser considerado Dentro da própria Lei de Deus E ele diz É por causa Da dureza Dos corações Dos homens Então não Não existe Uma permissão De Deus Deus gosta Do divórcio Nesses casos Não Em primeiro Parta desse pressuposto O divórcio É sempre ruim O divórcio É sempre odioso O divórcio É sempre algo Que Deus Não gostaria Que acontecesse O divórcio Nunca é da vontade De Deus Ponto Parta desse pressuposto Agora a gente tem que pensar Uma coisa E aí é que vem O Saulo Antes de você chegar Nesse ponto Que eu acho Que eu imagino Qual seja Eu queria que você Pensasse numa explicação Assim Embora a gente já tenha Falado muito Do O que é Que Deus Quer Deus Quer união Deus Quer congregação Mas beleza Por que que Deus Aceita mais facilmente Um destrato societário Do que um divórcio Por que que Deus Não fala nada Sobre o fato De um filho Que sai da casa do pai E vai morar com a esposa Por que que Deus Não se incomoda Com essa desunião Com essa separação Mas se incomoda Com o divórcio Por que que Por que o divórcio É odioso a Deus E eu vou propor Uma resposta Mas você vai dar Uma melhor Provavelmente Eu acho que um exemplo Claro Uma alegoria clara É entender primeiro O que é o casamento O casamento É uma cirurgia O casamento É uma amálgama É uma fusão Lembra de Dragon Ball É isso que é o casamento São duas pessoas diferentes Que somam seus esforços Somam suas condições Somam suas divergências E se aglutinam Uma na outra E passam a ser Uma só carne Na lição bíblica O homem se apegará A mulher E ambos se farão Uma só carne É mais ou menos Gente Uma cirurgia de gêmeos Ciamese Só que é o contrário Você pega duas pessoas Diferentes E liga elas Uma a outra Eu não sei se você Assistiu o Fantástico Esse final de semana Mas teve uma das batalhas Mais bonitas Que eu assisti recentemente Recomendo a todo mundo Que veja O Dr. Marcelo Jateni Cardiologista de São Paulo Conseguiu fazer uma cirurgia Mágica De separação De duas gêmeas Com dois meses Com dois meses Com dois meses de vida E foi uma coisa linda Foi uma coisa Sabe Emocionante pra caramba Um casal chorando E tudo mais Ambas sobreviveram bem Mas assim Elas estavam ligadas Pelo coração Havia uma membrana Lá cardíaca Das duas Que era em comum E consequentemente Só uma das duas Tinha ossatura Torácica De proteção Ao coração E o médico Conseguiu Milagrosamente Separar Ambas E ambas Sobreviveram Então Progredindo Mas uma Ficou sem A ossatura De proteção Do coração Porque Se juntaram E pra se juntarem O corpo Só produziu Um osso Pra essa parte Aqui do tórax E aí a outra sala Fica tão frágil Tão frágil Você vê assim O coraçãozinho dela pulando Sabe Ela quando crescer Vai ter que fazer uma cirurgia Pra corrigir aquilo Vai usar alguma proteção Mas o que eu percebi nisso O casamento Faz com que Duas pessoas diferentes Se tornem uma Ele une as duas pessoas Mas pra que essas duas pessoas Se unam Algumas partes Do corpo delas Serão Mutiladas mesmo Serão assim Fendidas Rompidas Eles vão ter que renunciar Algumas coisas Pra poderem encaixar Um no outro Sabe Eu vou ter que abrir mão De um ossinho A outro Pra poder me juntar A minha esposa Eu vou ter que abrir mão De alguma coisa Pra gente poder Se encaixar um no outro Eu vou ter que abrir Minha pele Pra ela entrar Ela vai ter que abrir A pele dela Pra eu entrar E aí Se eu tenho quatro Se eu tinha duas pernas Se eu tinha duas pernas Eu tenho quatro Deus Você lembro Ele não deixe um no outro de ser filho. Ele deixa uma convivência para o estabelecimento de uma nova família porque essa é a razão da continuidade, da perenidade da raça humana. Para construir um casamento que é uma união ainda mais forte, segundo a palavra, segundo a Bíblia. Então, a ideia é essa. Se você já passou da primeira meia hora e até agora você está enrolando. Então, eu vou ter que dar um gás aqui para a gente entrar em assuntos mais objetivos. É, a gente até vai ter muito teórico. Vamos direto à prática. É muito teórico. Está todo mundo esperando aí. Tem muitas perguntas já feitas. Léo, diz as cópias. Agora bate pronto. Agora eu vou responder direto. Vamos lá. Não vai não. Eu sei que não vai, mas vamos lá. Não, você está mentindo. Não vou mais. Não vou entrar nessa não. Seguinte, a gente fala que Deus odeia o divórcio. É uma premissa que a gente estabelecer. Deus odeia o divórcio. Odeia o repúdio, odeia o divórcio. Ele odeia tudo isso aí. Pronto. Mas a gente tem que entender que o divórcio não é a única coisa que Deus odeia. Perfeito. O repúdio não é a única coisa que Deus odeia. Por exemplo, se você olhar em Provérbios, capítulo 6, nos versos 16, já fala-se que Deus odeia pelo menos seis coisas e a sétima ele abomina. Ele odeia, por exemplo, línguas mentirosas. Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Ele odeia coração que traça planos perversos. Ele odeia pés que se apressam para fazer o mal. E por que eu estou falando disso? Na última semana, eu fiz uma live e mencionei ela aqui no início sobre violência doméstica contra a mulher dentro de igrejas. Eu ouvi relatos ali de pastoras estupradas por seus maridos, pastores violentadas e agredidas. Eu ouvi relatos de pessoas que foram estupradas ainda na infância pelos próprios pais e pais que ocupavam cargos nas igrejas. Eu ouvi o relato de uma irmã, de uma pastora hoje, que na sua infância foi violentada pelo seu pai, que era o líder de louvor na igreja. E a mãe só teve coragem de buscar apoio, colocar esse pai, monstro, para fora de casa quando percebeu que os dois irmãos dela, os dois filhos menores e gêmeos de oito meses estavam com lacerações no ânus. por iniciativa desse pai, líder de louvor na igreja. Então, assim, o mesmo Deus que odeia o divórcio, segundo o Salmo 5, ele odeia, abomina todo aquele que pratica iniquidade. Ele odeia, segundo o Provérbio 6, também aqueles pés que se apressam para fazer o mal. Ele abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ele abomina, ele odeia, mãos que derramam sangue inocente. Então, às vezes, a gente entra nesses conflitos de ódio segundo os quais a gente tem que ponderar certas atitudes. Em primeiro lugar, o que eu gosto de dizer sobre o divórcio. O divórcio é como um remédio que tem efeitos catastróficos no corpo de quem toma. É como a quimioterapia e quem toma perde cabelo, quem toma vomita, quem toma tem uma série de alterações no corpo e que maquina alterações metabólicas profundas a ponto de você se sentir desgostoso da sua própria vida. E muitas pessoas que passam por radioterapia, por quimioterapia em processos de cânceres gritam durante o dia que querem morrer. Gritam durante o dia que preferiam estar morto do que passar esse tipo de dor. Então, é um remédio que acaba com o teu corpo, que provoca sensações inimagináveis de dor, de angústia, de enjoo, de desconforto, mas que por vezes a sua administração é necessária para que o paciente não morra. O divórcio é assim. Como advogado, eu posso dizer que não há lado bom no divórcio. Há pessoas que pensam que vão divorciar menos. Rapaz, é um processo traumático, mas que por vezes se torna imperioso para salvar a vida de um ou até dos dois. Para que eles não venham a perecer. Então, o divórcio é algo que eu não recomendo, por exemplo, a quem está com gripe. Quem está com gripe, quem está com covid e toma quimioterapia, está trazendo uma catástrofe ainda maior para aquilo que já está ruim. Existem situações em que casamentos poderiam ser perdoados, poderiam ser retomados. Casamentos enfermos poderiam ser completamente restaurados com a simples perda da arrogância, com o simples ato de perdoar, com o simples ato de estender a mão, de abrir o coração, de baixar a altivez, de perder o orgulho. Muitas vezes, um casamento gripado, um casamento com processos inflamatórios terríveis, podem ser restaurados. Por meio de uma terapia bem feita, busque ajuda, busque apoio, abra mão do seu orgulho, abra mão da sua altivez, abra mão da sua arrogância e procure ajuda, procure terapia, procure pessoas, procure seu líder espiritual, procure seu líder psicológico. Busque a Deus em oração. Agora, desculpa, querido. Existem situações em que as pessoas me procuram e eu já tive situações como essa de irmãs dizendo assim, Saulo, por favor, ore com a mim. Meu marido me bate todo dia. Eu tomei um murro no olho hoje e eu disse pra ela, querida, minha oração não vai resolver absolutamente nada. O que resolve é a polícia. Se você quiser apoio, vamos agora iniciar esse processo de divórcio porque esse membro precisa ser amputado. Você tem um câncer dentro da sua casa e se você não estirpa esse corpo estranho agora, se você não dá o tratamento que essa pessoa merece agora de primeiro dissolver todo e qualquer laço antes que a sua vida seja ceifada e entregar esse agressor, esse criminoso nas mãos das autoridades policiais. Nesse momento, você não vai ser a única a talvez perder a sua vida nas mãos de uma pessoa como essa. Então, vai ser doloroso pra ela ver o marido atrás das grades. Vai ser algo terrível pra uma pessoa como essa às vezes se sentir insegura pro resto da vida porque não sabe que às vezes ele é livre, em volta e tenta agredir de novo. Mas muitas vezes, lembrando que violência não é só bater, existem níveis e níveis e níveis de violência e que muitas vezes levam pessoas se não a morte física provocada diretamente ao suicídio. Mulheres que se suicidam por relacionamentos abusivos. A gente teve um caso muito próximo, eu e Silas, de uma jovem amada, querida, uma das meninas mais bonitas que eu já conheci na minha vida e sei, foi a própria vida. Uma semana antes, teve na nossa igreja dizendo que estava num relacionamento abusivo. então, existem situações em que clamar dessa forma com ações efetivas e dizer, querida, não dá pra você insistir nessas. E a igreja, ela pena por isso. Eu vou estender só mais um pouquinho, Silas. Eu citei na outra live o exemplo da novela Mulheres Apaixonadas. Novela é pecado, todo mundo sabe, né? que no livro de Acrescentares dizia exatamente que... Novela ou BBB? Qual dos dois é mais pecado? Isso aí tem também no livro de Ateus. O Evangelho de Ateus não assistirás BBB e no livro de Acrescentares dizendo não verás novela. Essa novela Mulheres Apaixonadas foi uma novela épica na dramaturgia brasileira e ela emplacou o apelo, o clamor social que fez com que duas das mais importantes leis de defesa a pessoas em situações de vulnerabilidade e risco fossem aprovadas. A primeira é a lei Maria da Penha, ela só foi aprovada por causa do apelo social, do clamor que surgiu a partir do espancamento de uma mulher que apanhava com a enquete do marido. E o outro foi o Estatuto do Idoso que foi promulgado a partir de uma personagem por conta do clamor que surgiu a partir de uma personagem que maltratava seus avós idosos. Então, uma novela, uma novela foi a responsável por duas das leis mais importantes de defesa a pessoas em estado de vulnerabilidade em nosso país. O que me atemoriza, o que me choca, o que me deixa angustiado é que nenhuma dessas leis teve qualquer tipo de participação, de clamor de requerimento de protesto de nenhum segmento religioso protestante. Não foi o clamor da igreja, o definitivo, para a lei Maria da Penha. não foi um pedido dos evangélicos que fosse promulgado o Estatuto do Idoso. A igreja se calou. A igreja mandou as mulheres agredidas irem orar para converter o marido. A igreja mandou elas para casa silenciarem porque o marido era o pastor. Para não prejudicar o ministério dele. Esse foi o papel da maioria das igrejas, ou pelo menos de boa parte delas. Esse é o papel até hoje de boa parte das igrejas, dos pastores, dos líderes, que ouvem mulheres depoimentos horrorosos, horrendos, como esse que eu contei aqui e dizem, irmã, vamos orar. O Senhor vai converter ele. Irmã, vai para casa. Não prejudica o ministério do teu marido, não. Isso é terrível. Isso é... Eu não tenho nem palavra porque precisou uma novela que todo mundo está no público dizendo que é do diabo. E, Saulo, hoje a gente está... Eu tenho um apelo desse nível. Você estava falando sobre o nosso amigo Josias Rabino e ele hoje estava trazendo o sumo do estudo dele a respeito desse tema na Torá e na legislação judaica esparsa do Talmud e nas construções rabínicas em geral e ele estava compartilhando algo que mexe muito com a gente. Ele estava dizendo que há uma preocupação em toda a lei judaica e essa preocupação grita em todas as páginas do primeiro testamento e vai repercutir nas páginas do segundo testamento que é de vez em quando Deus fica nervoso e às vezes em que Deus está muito nervoso você vai ver sempre porque alguém mexeu com os pequeninos com os vulneráveis. Deus tem um compromisso com os vulneráveis que ele não tem com mais ninguém. Deus é o Deus dos pequeninos ele diz isso a Zacarias a minha mão vou verei para os pequeninos. Deus tem um compromisso com os vulneráveis Deus está disposto a lutar pela viúva Deus está disposto a lutar pelo órfão Deus está disposto a lutar pela mulher sobretudo pela mulher desassistida pela mulher desamparada pela mulher abandonada pela mulher que sofre violência isso é bíblico a gente vai encontrar isso em toda a escritura e uma vez Jesus vê um grupo de pequeninos rogando a ele pedindo salva-nos pedindo a ele ajuda e ele diz assim para quem achava que era melhor esses pequeninos silenciarem porque eles estavam fazendo barulho com as regras ele diz assim não adianta o clamor dos pequeninos chegará a mim eu darei um jeito para que isso aconteça se estes se calarem as pedras clamarão o fato é se a igreja não lutar pela mulher agredida Manuel Carlos vai lutar se a igreja não lutar pelas mulheres que estão sofrendo dentro dos seus lares o abandono o material o afetivo o físico as mulheres que estão sofrendo todo tipo de violência e gente ah só fala das mulheres é só fala das mulheres sim porque desculpa o Brasil é um país de homens irresponsáveis e a gente precisa assumir essa responsabilidade em que 90% de casos de violência doméstica são contra mulheres exatamente então elas de fato estão em uma situação de maior vulnerabilidade a homem pode sofrer pode me perdoa os 10% até me procurou no direct está relatando eu sofri uma pacada isso é terrível meu irmão eu me culpareço também elas são absurdas e eu digo você precisava se divorciar também tem quem sofrer uma pacada e volta para dormir na mesma cama da pessoa sem dúvida a gente conhece é uma situação terrível na experiência advocatista a gente conhece você sabe que eu já lhe dei deixa eu só fazer um pedido rapidinho porque algumas pessoas estão colocando perguntas e a caixa está indo muito rápido muita gente comentando guardem por favor a caixa aqui só para comentários acréscimos se alguém tiver pergunta pode jogar na caixa de perguntas tem uma interrogaçãozinha aqui você clica ali e lança pergunta que a pergunta fica armazenada é mais fácil você sabe que eu já lhe dei você sabe que eu já lhe dei com um amigo que foi vítima de uma calúnia da companheira que inventou uma história horrenda que fez ele ser preso e depois tudo se revelou como verdade ele chegou a processá-la processar o Estado enfim então sim homens sofrem também violência mas como você mesmo trouxe estatisticamente são 10% do problema e a gente está mais focado hoje em resolver os 90% que são mais graves a gente tem um problema de irresponsabilidade sobretudo masculina nesse país e eu acho que o problema da irresponsabilidade masculina está ligado ao problema congênito social e aí por que as pessoas se divorciam se separam e por que elas precisam se separar por que tantos casamentos acabam e por que tantos casamentos precisam acabar por que alguém um dia jura fidelidade amor comprometimento no altar e meses depois desce a mão na cara da pessoa quem ele jurou tudo aquilo por que alguém é capaz de agredir a pessoa a quem ele prometeu amor eterno por que os divórcios acontecem e por que eles precisam acontecer a causa pra mim está na minha experiência de escritório e eu acho que na sua também a causa pra mim está no por que as pessoas se casam está no por que as pessoas vivem eu estava comentando que essa nossa geração é a geração da autossatisfação a maioria das pessoas que quer se casar quer se casar para ser feliz quer achar alguém que te faça feliz quer achar alguém que te satisfaça que te preencha que ti 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 ou seja você está assumindo um compromisso com outra pessoa tendo como finalidade última você mesmo poxa se o seu compromisso é consigo mesmo isso já é tão feio aí você ainda quer envolver alguém nisso você pensa no casamento como duas pessoas focadas no único propósito que é te fazer feliz se a sua ideia é ter um casamento é juntar duas pessoas com o propósito de te fazer feliz a chance disso dá errado é muito 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 grande quem casa para ser feliz separa pelo mesmo motivo porque quer ser feliz quem casa depositando no outro a expectativa desleal agressiva desproporcional e cruel de me faça feliz já me fez feliz hoje quem casa com essa expectativa de que vai ser feliz porque outra pessoa vai te fazer feliz mais cedo ou mais tarde vai separar pelo mesmo motivo se não virar uma chave urgente na cabeça na mente mais cedo ou mais tarde você vai separar e muito dos casos que eu recebo no escritório e aquele que você também se a gente pergunta você está separando por que querido os caras dizem por que eu quero ser feliz por que eu quero ser feliz eu não aguento mais então é uma situação eu acho que é o agressiva eu acho que é que é o pastor o da felicidade em Deus da satisfação em Deus John Piper John Piper quem disse que quase sempre que recebe um casal ele pergunta e aí por que vocês pretendem se casar e ele diz que normalmente houve respostas como por que a gente quer ser feliz ou por que eu amo ah porque eu gosto muito dela e tudo mais ele diz você precisa de um motivo melhor do que isso então é melhor desistir pelo amor de Deus se você quer montar uma sociedade que vai exigir tudo o que você tem se você quer assumir um compromisso de corpo de doar o seu corpo a outra pessoa porque é isso que a Bíblia chama de casamento Paulo diz o corpo do marido pertence à mulher se você vai doar o seu corpo a alguém acho que você precisa de um motivo maior do que a sua própria felicidade a sua própria felicidade é um motivo que não justifica uma doação tão grande para ser feliz você podia doar metade do seu salário para as obras sociais Irmandu se você tem uma felicidade enorme se você vai doar a sua vida a alguém não faça isso para ser feliz não porque você vai perceber muito rapidamente que você está oferecendo muito e vai começar a querer muito em troca quem vive para ser feliz costuma ser extremamente infeliz e desejar não viver mais Paulo falou aqui uma experiência que a gente vê todos os dias no escritório de advocacia a maioria das pessoas que se casam para ser feliz algum tempo depois são as pessoas que vão dizer que estão se divorciando porque querem ser felizes todo casal que chega para se divorciar a gente ouve a mesma história salvo esses casos que o Saulo citou e que são recorrentes infelizmente em que alguém é vítima de violência alguém é vítima de abuso o mais comum o mais recorrente pelo menos na experiência do escritório é eu preciso sair desse casamento porque eu estou infeliz eu preciso sair desse casamento porque eu quero ser feliz isso mostra uma causa equivocada uma razão equivocada pela qual se vive e gente eu não estou dizendo que você não deve viver para ser feliz porque é mais bonito viver de forma abnegada porque você precisa viver de outra forma eu estou dizendo porque não dá certo porque quanto mais você vive para ser feliz mais infeliz você será e isso é uma questão lógica se você vive para gerar felicidade em si mesmo a capacidade sua de gerar felicidade é inferior a sua capacidade de ter expectativa da felicidade a ser gerada quanto mais satisfação você se der mais satisfação você vai querer você nunca estará plenamente satisfeito se você for a mesma pessoa que gera expectativa e que tenta satisfazê-la Silas isso vai dar errado vai dar errado não, pode falar falando de modo bem pontual muita gente pergunta um dos casos mais todos eu mais pergunto ah, me traiu no noivado alguém perguntou isso inclusive na casa que eu pergunto traiu no noivado depois posso separar eu estou livre para separar então essa necessidade de pensar estou livre a Vivi a pastora Vivi falou um negócio bem interessante na live e eu vi isso 200 vezes em que ela era agredida psicologicamente fisicamente continuamente dentro de casa tomava tapas e tal mas segundo a concepção da igreja ela ainda não tinha motivo ela ainda não estava livre para casar porque senão estaria em edutério ou para separar porque senão estaria em edutério por quê? porque não houve traição chegou o ponto de que ela ajoelhava em casa e orava Deus faz com que ele me traia para que eu possa divorciar então as pessoas chegam nesse nível de legalismo a gente vai falar drasticamente do caso que é atribuído a deputada Flor de Lise a gente não tem como afirmar que isso aconteceu com ela mas a gente conhece os fatos noticiados as acusações que pesam contra ela é que ela desejava se separar mas o divórcio é pecado então a acusação do Ministério Público e a conclusão do inquérito policial é que de fato ela ordenou a morte do marido porque o divórcio é pecado então não posso divorciar foi tolerante no mínimo ela deixou acontecer sabendo que estava em curso para matar o marido eu não posso divorciar porque isso é pecado então eu prefiro que meu marido morra gente exatamente eu já vi círculos de oração em que as irmãs oravam leva esse senhor leva o de cá leva quem porque de fato divórcio é pecado mas orar para o marido morrer não é sabe conspirar na morte do marido não é apanhar não é Deus deixa bem claro que ele odeia o divórcio mas Deus deixa bem claro que ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio Deus tem deixa bem claro que ele não tem prazer nenhum na solidão do homem Deus deixa bem claro como o Saulo já disse que ele odeia mãos que derramam sangue inocente ele odeia a gente que se apressa para praticar o mal então gente a gente precisa entender a gente precisa entender que quando Deus odeia duas coisas e a gente está diante dessas duas como únicas opções talvez valha a pena a gente começar a pensar em quando as duas Deus odeia menos é mais ou menos o seguinte gente eu odeio mocofato é uma falha de caráter que eu tenho e eu admito e eu também não gosto de sarapatel mas se você botar sarapatel e mocofato eu vou escolher o sarapatel convicto mesmo sabendo que ele não é uma boa escolha mas entre as opções disponíveis ele era melhor e de fato o divórcio às vezes é o sarapatel o divórcio às vezes se apresenta como uma opção a uma tragédia muito maior é preciso que a gente tenha isso em mente o divórcio nunca é algo desejável nunca é algo que eu possa fazer o divórcio é sempre uma opção ruim que às vezes deve ser escolhida quando a outra for pior exatamente é nisso que a gente tem que se pautar e eu vou dizer mais o divórcio é sempre pecado no divórcio há sempre pecado envolvido há sempre uma motivação pecaminosa seja até mesmo nos casos de agressão porque se não houvesse o pecado da agressão você não estaria pensando no divórcio então o divórcio está sempre associado amalgamado de mãos dadas atrelado em coluio com o pecado com o rompimento de um pacto com a fuga da vontade de Deus é nisso que a gente tem que se pautar ponto na lei judaica por exemplo havia causas de divórcio e havia duas escolas interpretativas que se entendia primeiro que qualquer tipo de incompatibilidade era causa de divórcio era causa de repúdio com carta de divórcio e uma outra escola um pouco mais restritiva por exemplo a escola do Rabino Chamai e a escola do Rabino Rileu o Rileu era mais aberto e a escola do Rabino Chamai dizia que só nos casos de imoralidade sexual se podia divorciar e essa é inclusive que Jesus chama a compreensão e retoma o discurso dele que é uma causa um pouco mais restritiva para os casos de voto isso eu estou falando de interpretação legal muita gente pergunta por exemplo sobre novo casamento veja em Deuteronomio 24 há uma regra que você pode interpretar como causa implícita que autoriza diretamente um novo casamento em caso de repúdio em caso de carta de divórcio veja como diz em Deuteronomio 24 eu vou pegar aqui ao meio da ao meio da revista atualizar não no meio da atualizada Deuteronomio 24 vai dizer o seguinte se um homem tomar uma mulher e se casar com ela e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela olha que cláusula aberta e se ele escrever uma carta de divórcio porque achou uma coisa indecente nela perceba e entregar a mulher e mandar embora e se ela saindo de casa por ir se casar com outro homem perceba que tudo isso está no campo da licitude alguém está pedindo ajuda aqui eu demorei mas cheguei para te ajudar dificilmente a gente vai conseguir parar para te dar um aconselhamento agora no meio da live tá querida mas se você quiser se tiver uma pergunta objetiva coloca aqui na caixa de perguntas tá bom a gente já te notou a gente precisa concluir o assunto e aí se for o caso depois a gente pode dar uma ajuda mais direta tá bom mas continuando aqui do treinamento de quatro no campo da licitude ele está dizendo saindo de casa e se casar com outro homem ou seja a lei dá implicitamente a abertura do divorciado dentro dos campos de autorização a se casar novamente como é que eu devo ler a lei eu tenho um exemplo que é bem engraçado que a gente gosta de ler a lei de forma restritiva como quem lê o código penal o código penal é as normas o código penal por exemplo não admite interpretação ampliativa o princípio da legalidade extremada legalidade extremada é só aquilo ali ponto se disser arma de fogo e o cara matou com arma de água ele é um pokémon de água ele é um pokémon elétrico ele é um choque não vai não conta conta arma de fogo então as pessoas querem ler a Torá dessa mesma forma e aí em primeiro lugar eu lembro que eu aprendi com a professora Sueli Xavier na aula de hebraísmos na faculdade ela sempre dizia que quando a gente foi traduzir a Bíblia para o grego na Septuaginta onde havia Torá eles traduziram no grego por nomos e depois na vulgata por lex é o que a gente vai entender por lei por ordenança explícita e impositiva e coercitiva mas a melhor tradução para Torá seria muito mais uma instrução então quando a gente entende que Deus estava dando leis talvez a melhor compreensão disso é entender que Deus dava ao seu povo instruções diretrizes diretrizes para que eles não fossem exterminados para que eles não fossem um povo a entrar a extinção não fosse uma Atlântida da vida não fosse uma aquela cidade que foi o vulcão entrou em erupção e acabou com ela Pompeia não fosse uma Pompeia da vida então veja o seguinte agora é difícil parar a live para fazer um armenude para emitir sua interpretação é um pouco complicado agora de fazer isso porque a gente está com um pouquinho um tempo um pouquinho mais restrito eu queria dar um pouquinho mais de objetividade essa live mas tem realmente muita redução para fazer então veja o seguinte artigo artigo de lei o seguinte versículo ela pediu para fazer a interpretação do texto que você está interpretando é basicamente a fala de Jesus sobre a interpretação da lei mosaica eu vou chegar lá eu estou pegando isso aqui para retomar a fala de Jesus ela pode acompanhar que você já está fazendo o que ela pediu é aqui em Levítico 19 esse texto eu gosto 19 e 9 ele diz assim quando você quando você for fazer a colheita não colha totalmente o canto do seu campo nem volte para recolher as espigas caídas não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da vinha nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão o que ele está dizendo é o seguinte quando você pegar um cesto de espigas de trigo ou de cevada ou de um cacho de uvas e as uvas caírem não volte para buscar deixa lá para o mendigo deixa para o estrangeiro deixa para quem não tem nada lembra que Boaz fez isso com Ruth olha as espigas que caírem no chão deixa lá e deixa a Ruth pegar isso era um ato de benevolência instituído será que é correto eu dizer segundo esse mandamento aqui que se caíssem azeitonas a pessoa podia voltar para pegar que se na verdade não fosse espigas de trigo mas fosse espigas de milho que não tinha naquela região mas só valia para espiga só valia para espiga e só valia para uvas era isso que Deus queria ou ele está falando de forma exemplificativa de um princípio que deve ser estabelecido de generosidade em toda e qualquer situação em que alguém precisasse comer daquilo que te sobejava daquilo que sobrava na tua mesa será que Deus não está ordenando uma regra geral de misericórdia formando um caráter uma consciência naquele povo de que deveriam sempre ser benevolentes será que não era isso ou será que ele está falando só de uva só de espiga de trigo porque é assim que a gente lê a lei acerca do divórcio porque quando a gente lê que Jesus chega em Mateus capítulo 5 e vai dizer que não sendo o caso de imoralidade sexual quem casa com essa mulher se torna adulta a gente lê isso e diz que se a pessoa não te trair você não pode você aí ponto porque veja Jesus não fala de violência doméstica o dinheiro caiu da carteira olha aí Jesus não fala de violência doméstica então eu quero dizer que a mulher que se separa de um marido que levanta dá dois tiros nela e erra os dois tiros ela consegue fugir de casa e foge daquele marido denuncia aquele marido da polícia e consegue divorciar judicialmente aquela mulher eu vou condenar ela diretamente a situação de um pecado perene perpétuo constante que não sara nem com todos os metiolatos espirituais do mundo nem com o sangue de Jesus passando sobre ela esse pecado não é perdoado porque ela divorciou e o marido não traiu o marido só atirou nela a gente lê a Bíblia no extremo legalismo e aí eu entro naquilo que eu falo no livro Caso aos Pecadores a gente transforma o divórcio o casamento naquilo que aqueles fariseus específicos aqueles que discutiam com Jesus e aí não estou falando de todo qualquer fariseu sempre tenho que aprender com Jesus a diferenciar isso mas aqueles escribas por exemplo que discutiam com Jesus acerca do sábado a gente transforma o casamento num novo sábado e se tem alguém com a mão mirrada num dia de sábado a gente não pode curar porque o sábado é mais importante que isso e se tem uma mulher morrendo espancada se tem uma mulher sendo acossada todos os dias sendo violentada estuprada pelo próprio marido se tem um marido que recebeu uma facada na barriga da mulher ele não pode separar porque o divórcio acaba sendo o pecado mais mortal do que o homicídio o casamento virou um novo sábado porque a gente só sabe ler a Bíblia com base no legalismo porque Jesus disse que só pode separar se for em caso de imoralidade sexual só se ele pegou uma prostituta na rua então você vai orar a Deus Deus por favor manda uma prostituta manda uma harabe na vida do meu marido porque senão não posso divorciar que estou em pecado transforma o Deus em um instrumento de tortura meu Deus esse é um homem surdo e aí Paulo vem dizer lá em dar um um refúgio a mais porque no capítulo 7 de 1 Coríntios ele diz ainda tem outra possibilidade olha Deus não chegou para prisão Deus não chegou para liberdade então se o cônjuge descrente se apartar e não quiser voltar então você está livre tranquilo se possível não casa de novo perceba que ele falava dentro de um padrão moral cultural onde a mulher em uma situação de repúdio muitas vezes era condenada a mendicância um outro exemplo para a gente ver que fora dessas situações se você olhar em Esdras capítulo 10 os sacerdotes constatam que um monte de gente de Israel havia se contaminado com mulheres estrangeiras e fazem casamentos fora da vontade de Deus e Deus ordena um divórcio em massa que não houve moralidade sexual para a gente ver como a nossa leitura é legalista Deus ordena separa todo mundo não mandei ninguém casar esse tipo de casamento vai condenar vocês a uma situação de idolatria perpétua então separa manda elas para lá e vocês ficam para cá essas mulheres não são para ficar no meio do seu povo que Deus é esse que está ordenando um pecado coletivo no meio da igreja a gente a gente começou falando de uma situação de banalização do casamento mas a gente tem que falar também de uma situação de legalismo prejudicial e idolatria do casamento então os dois extremos são antibíblicos são perniciosos são idólatas são situações que não agradam a Deus eu queria só comentar duas coisas Saulo uma é que você citou o Deuteronômio e é em Deuteronômio que Deus vai falar ao povo o seguinte eu não lhes dei uma lei que esteja lá no céu e que vocês precisem ir lá buscar não eu lhes dei uma lei que esteja acessível a vocês eu lhes dei uma lei por meio da qual vocês possam sair do estado de prostração espiritual e moral em que vocês estão e dar alguns passos em direção a mim a lei é algo que nos tira da realidade e nos leva em direção ao ideal a lei ela não parte de um mundo abstrato ela parte da realidade então o que a lei me manda fazer a lei me manda fazer aquilo que me faz partir da realidade em que eu estou em direção a uma realidade mais próxima do ideal então você para para olhar um casamento em que há violência e você pensa o que seria mais próximo do ideal que esse casamento se desfizesse porque ele se mantivesse eu não tenho dúvida de que a lei determina que esse casamento se desfaça para a preservação da vida dos envolvidos não tenho dúvida de que é o que a lei determina então o divórcio é uma determinação da lei determinação da lei bíblica perceba é bom que o homem continue casado é mas é bom que o homem continue em estado de violência não e aí a gente vê que em qualquer das circunstâncias aquele casamento aquela relação estará fora da lei e o divórcio é o jeito de estar menos fora da lei possível e o jeito principalmente de caminhar em direção a uma situação que não esteja mais fora da lei o casamento falido destruído absolutamente pervertido é uma perpetuação da ilegalidade é uma perpetuação de um pecado e às vezes o único jeito de romper com a perpetuidade de uma situação de pecado é cometendo mais um pecado se o divórcio é um pecado que seja um pecado que te faça parar de pecar que seja um pecado que te faça parar de orar para que seu marido arnande uma prostituta que seja um pecado que faça você parar de orar para que ele morra ou prepara e leva ou prepara e leva porque é melhor é melhor dar um passo errado em direção ao que é certo do que permanecer no erro é quando quando o filho pródigo estava lá comendo desejando comer bolotas de porcos ele estava numa situação horrenda de pecado ele voltou para casa e eu tenho certeza que aquele desejo parabólico aquele desejo da parábola dele voltar para casa foi o pai foi o Espírito Santo que plantou naquele coração dele foi um desejo pecaminoso foi um desejo materialista foi um desejo de ter aquilo que os empregados do pai tinham mas aquele desejo foi honrado dos céus porque aquele desejo aproximou ele de uma situação de santificação então assim ele por um interesse pecaminoso saiu da situação de pecado ele fazendo algo que não estava lá tão certo assim mas movido por uma intenção correta movido por uma motivação correta passou de fato a viver uma situação adequada então ele saiu da situação de pecado fazendo algo que ainda não estava tão certo e deixando o pecado para trás e o divórcio é mais ou menos isso assim como às vezes o filho mais velho da parábola ele fazia algo que parecia certo aos olhos de todo mundo ele cumpria a lei ele se mantinha em obediência ao pai por uma motivação torta e aquilo deixava ele em uma situação de perpétuo pecado por isso o filho mais novo o pródigo entra na festa e o mais velho até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele então tem muita gente Jesus toca nisso que uma das palavras no hebraico para espiar pecado é ratar que é a mesma palavra para pecado pois é o hebraico ele trata com esses trocadilhos que fala da espiação do pecado com ratar que é exatamente a mesma palavra para pecado é o alvo e sublembra Jesus escrevendo a carta na verdade manuscrita por João mas ditada pelo Cristo e dizendo ó vocês estão aí meio que morre ou não morre confirma quem está para morrer confirma o restante que está para morrer mata logo quem está te matando termina logo essa situação de pecado que vocês estão vivendo ainda que por meio de uma ação drástica uma ação indesejável mas termina essa situação confirma o que vocês estão vivendo é basicamente a situação tem muita gente Saulo como o filho mais velho que está vivendo dentro do casamento como um escravo e perpetuando uma situação de pecado quando eu preferia que vivesse como o filho mais novo que chuta o balde para voltar para o braço do pai a ideia é muito clara é preciso focar em restaurar a comunhão com o pai e não em resgatar a própria alegria e não em satisfazer se aí eu já começo até a puxar uma próxima etapa que eu acho que precisa ficar clara e aí eu disse que eram duas coisas a primeira coisa é a lei como eu disse está próxima ela vive para me tirar da realidade em que eu estou em direção a algo mais adequado a lei não foi pensada para uma situação ideal a lei foi pensada para situações reais então ela precisa ser aplicável de tal modo que provoque uma melhoria na condição daqueles que estão sob ela pois bem a segunda coisa é você citou esse texto de Jesus e é preciso ter em mente o contexto dele quando Jesus é perguntado sobre o divórcio e esse texto é sempre usado porque Jesus respondeu aos que o perguntaram sobre o divórcio dizendo que a situação de adultério justifica o divórcio justifica o divórcio mas que a carta de divórcio é algo que ele não indicava porque a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração aí eu volto para aquela primeira coisa sobre a lei foi dada para nos levar a uma situação melhor do que aquela em que estamos quando Jesus foi perguntado quanto a isso a própria escritura diz ele estava sendo perguntado por pessoas que queriam testá-lo aquilo não era uma discussão rabínica aquilo não era um aconselhamento cristão aquilo era uma pegadinha aquilo era uma provocação Jesus estava reagindo a uma pegadinha estava respondendo a uma provocação estava dizendo teoria estava dizendo teoricamente aquilo que era o correto a se dizer sobre o caso ele não estava analisando uma situação concreta ele não estava analisando um caso de um casal que passou por tal e tal situação então assim a gente não pode usar essa fala de Jesus dogmaticamente para definir como se resolve casais Paulo as pessoas estavam escrevendo um código civil ali Jesus escreveu e outra isso entra direto em uma coisa que eu ia falar antes só um parêntese tem muita gente perguntando a lei de Jesus era diferente da lei de Moisés gente esquece isso Jesus não teve lei nova Jesus não fez uma lei nova Jesus estava apenas dando a forma correta de interpretar a lei Jesus era como um rabino ali Jesus estava dizendo é assim que se interpreta a lei um verdadeiro sentido da lei é esse não é que Jesus deu outra lei em momento nenhum Jesus é o leisvador ali Jesus é o intérprete Jesus é o que João disse que ele é o advogado o advogado é o que constrói a argumentação em cima da lei eles estão dizendo vocês ouviram o que lhe foi dito eu porém vos digo que essa é a forma de ler eu porém vos digo que quando quando a lei diz assim não matarás ela não está falando apenas de um comportamento exterior ela está falando de uma natureza de alguém que não mata porque não quer matar e alguém que não mata porque ama então não adianta não matar mas odiar eu estou dizendo quando a lei diz não adultere ela está dizendo de alguém que não adultere porque ama a sua esposa e não adultere porque se segura numa vontade efervescente de tomar a vizinha de pegar ela num cantinho ali não é isso que Deus queria para vocês o sentido da lei é não adulterar porque você não quer adulterar porque você ama a sua esposa é isso não adianta nada não adulterar e o seu coração está desejando o seu mulher se fosse para ser legalista mesmo Jesus que diz que só o adultério justifica o divórcio é também o Jesus que diz que desejar uma outra mulher já é adultério então bastou um cara desejar uma outra mulher e já pode divorciar seria mais ou menos essa a interpretação se a gente quisesse ser legalista daria para sustentar isso só que percebam a única vez que a expressão novo concerto nova aliança surge no primeiro testamento uma promessa de uma nova aliança da qual a gente sempre fala que Jesus foi o mediador a nova aliança prometida desde a escritura está lá em Jeremias e não era uma nova lei era a mesma lei só que num novo lugar quando a escritura diz que vos darei uma nova aliança a escritura está falando sobre colocar a lei que vocês já receberam dentro dos seus corações é trocar um coração de pedra por um coração de carne essa é a nova aliança a nova aliança é a velha aliança num novo lugar a nova aliança é a lei que antes tinha sido dado sobre a minha cabeça agora brotando de dentro do meu coração é aquela pessoa que estava acostumada a beber das fontes da salvação agora jorrando rios de águas vivas aquela pessoa que estava acostumada a receber do céu uma diretriz agora passa a emanar um encaminhamento um testemunho aquela pessoa que precisava ouvir de Deus não adultere agora é uma pessoa que vive de tal modo que as pessoas ao redor se sentem constrangidas a adulterar é basicamente isso que Cristo está formando um time de gente que transborda a vida o amor que são as bases da lei judaica é um tipo de gente que traz o conserto que foi revelado no Sinai agora brotando de dentro do coração pela nova dinâmica do Pentecostes é gente que agora tem um espírito falando por dentro de nós e transbordando um modo de viver que exalta o casamento cristão que exalta a glória de Deus manifesta na união de dois diversos gente estão perguntando algo que eu já respondi a Ellen perguntou sobre o sábado a Ellen eu fiz uma live inteira para falar do sábado desculpa hoje a gente está falando de divórcio eu não consigo falar você pode guardar o sábado ou não agora mas fale então quem divorciou pode casar novamente ou não pode? é isso vamos lá já falei do Teronimo 24 há permissão direta na lei para novo casamento e Silas já mencionou Pessoa de novo a lei Jesus não revogou aquela lei tá bom? é preciso ler Jesus como rabino pronto vamos lá e quando Jesus responde em Mateus capítulo 10 em Marcos capítulo 10 ele está respondendo uma provocação ele está dizendo diretamente de algo sobre a banalização Jesus está respondendo do jeito que eu comecei a responder o cara pergunta é lícito repudiar essa mulher? ele está dizendo cara não você está dizendo ser lícito ou ser lícito vamos avançar para outro nível então Jesus fala de problemas de forma muito abstrata por exemplo se você quiser ler dessa forma como você está lendo a fala de Jesus você vai entender que não é lícito divorciar por violência doméstica porque Jesus não trata disso Jesus não aborda essa questão você vai entender que se a mulher tomar um tiro do marido ela não pode divorciar porque é uma concepção como você está lendo aí é uma concepção flagrista Jesus está tratando diretamente uma interpretação máxima é enfim se for para ler assim toda a nossa contribuição aqui se for para ler assim Paulo está errado porque Paulo disse que quando a mulher é deixada por assim dizer há um divórcio consumado Paulo fala sobre essa perspectiva do marido que não quer mais conviver com ela em função da fé que ela faça processar algo que o próprio Jesus não fala é claro que Jesus está falando de uma questão pontual para aquele público que estava ouvindo Jesus estava tratando de problemas que aquela comunidade enfrentava Jesus não estava legislando Jesus estava dando uma interpretação pontual para o caso concreto que aquelas pessoas perguntavam a sua comunidade então é isso que a gente precisa entender acerca da fala de Jesus naquele ponto Jesus não estava estabelecendo uma nova lei Jesus estava estabelecendo uma interpretação correta de acordo com a pergunta que foi feita que era uma pergunta teste então se a gente ficar nessa questão do pode casar de novo do não pode casar de novo só nesse caso pode casar de novo naquele caso não pode naquele caso outro cara em primeiro lugar eu esqueço que o sangue de Jesus perdoa pecados e sim todo divórcio tem uma base pecaminosa eu estou minimizando o poder do sangue e eu estou maximizando o poder do divórcio como um pecado incurável como uma questão que nunca se perfeitibiliza na vida do homem em alguma medida Saulo todo divórcio é um adultério em alguma medida todo divórcio é uma ruptura em relação a um pacto inicialmente feito sim quem casa com uma nova figura adultério sim todo divórcio é um adultério toda vez que um marido de algum modo trai o compromisso que ele assumiu no momento em que ele se casou de zelar pela sua esposa aquilo é também uma espécie de adultério o contexto de adultério inclusive na lei mosaica é basicamente o descumprimento de uma promessa é basicamente a frustração de uma expectativa justamente estabelecida de fidelidade então essa falta de fidelidade essa falta de responsabilidade de um para com o outro é basicamente um conceito amplo de adultério tanto que a gente vai ver Deus usando esse conceito de adultério para com o povo Deus vai chamar o povo de uma nação adulta porque um povo que assumiu um compromisso com ele e não zelou por aquele compromisso não cumpriu aquela expectativa que criou então basicamente sim a gente está falando de um pecado e a gente repete essa informação gente nós somos nascidos de Adão em pecado nós nos desenvolvemos em pecado todos pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus a lei do pecado opera em nós de maneira irremediável e Saulo gosta de comparar a lei do pecado a lei da gravidade que te prende ao chão que te prende ao solo que te impede de voar a não ser que você lance mão da lei da aerodinâmica a lei da aerodinâmica a lei que faz com que um avião saia do solo e desafia a gravidade e tome o ar a graça de Cristo ela opera em homens sujeitos ao pecado e ela apesar do pecado nos livra da condenação então ela age sim em sujeitos pecadores para que esses sujeitos pecadores rumem em direção ao céu para que esses sujeitos pecadores se tornem mais e mais semelhantes ao filho de Deus encarnado em Cristo para que esses pecadores olhem para Deus como um pai que os acolhe perdoa e regenera e não como um juiz que os condena merecidamente é essa a função da graça a função da graça não é nos carimbar como aqueles que não erram e que só fazem aquilo que a lei manda a graça não faz isso em nós a graça nos transforma em figuras que apesar de sua natureza pecaminosa caminham em direção ao pai e se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo porque cada vez mais se tornam filhos cada vez mais são regenerados são acolhidos são perdoados são transformados então sim um divorciado pode se casar novamente pode se ele não agir da maneira equivocada que ele eventualmente tenha agido antes ele pode inclusive se ele estiver arrependido dos erros que ele cometeu ele pode inclusive se ele estiver disposto a buscar uma vida cristã nesse próximo casamento e é claro que isso não vai garantir que ele não vai ser vítima de violência que ele não vai ser vítima de ameaças mas isso vai garantir que ele está andando em direção à luz de Cristo é assim que eu enxergo a vida do divorciado a vida daquele que passou por esse processo a vida de alguém que está caminhando em direção a ser cada vez mais semelhante a Cristo cada vez mais semelhante ao Filho de Deus Tira, precisamos encerrar a live realmente já já avançamos muito no horário e é importante só esclarecer que a gente precisa assumir os pesos e as consequências das nossas hermenêuticas das nossas interpretações fala especialmente de Marcos 10 11 e 12 se a gente não entende que Jesus estava tratando de um problema específico daquela comunidade e respondendo uma pergunta específica que ele foi feito em nenhum determinado contexto Jesus estava legislando e falando abstratamente para todo e qualquer homem a gente não admite divórcio em hipótese nenhuma a gente está dizendo que a pessoa que casou mal Jesus não está falando só de novo casamento Jesus também está falando de divórcio não só de novo casamento Jesus está falando também de divórcio aqui a gente não admite que Deus uniu não separe o homem a fala dele não separe o homem ponto não separe não separe em caso de novo eu estou falando primeiro a massa se a gente está assumindo isso para todo e qualquer caso nem moralidade sexual é justificativa entre as é motivo para divorciar a agressão tentativa de homicídio nada disso então se a gente vai assumir essa consequência e assumir essa interpretação a gente vai ter problemas muito sérios em como cuidar da igreja então eu vou me despedir só pode divorciar gente não pode divorciar ponto estou muito perguntando só pode divorciar só pode divorciar gente não pode divorciar em caso nenhum ponto essa é a grande lição que a gente tem não se trata de poder ou não poder se trata de ponderações de uma consciência a Bíblia nos traz consciência e não pode não pode o que te torna mais semelhante a Cristo o que te torna mais semelhante a Cristo é essa a pergunta que você tem que fazer em alguns momentos o divórcio vai ser uma saída é que você só tem ela é isso que a gente tem que pensar mas o assunto é muito grande não dá pra esgotar a gente quis dar uma contribuição que comporta outras lives oportunamente a gente pode repetir isso mas eu acho que que deu pra dar alguns notes puder indique pra alguém comente alguma coisa que você mais gostou ela vai ficar salva se me permite só um comentário nesse contexto de dúvidas que a gente não pretendia extirpar a ideia deixar essas dúvidas realmente pulando e a gente refletir sobre elas mas eu compartilho uma frase do bispo falecido recentemente Pedro Casaldáliga Pedro Casaldáliga dizia o seguinte na dúvida fique ao lado dos mais frágeis então essas questões difíceis em que a lei não nos dá a resposta pronta que nós gostaríamos de achar de vez em quando nos deixarão diante de situações de cenários em que a gente não saberá dar uma resposta clara e na dúvida fique ao lado dos mais frágeis fique ao lado dos pobres fique ao lado dos vulneráveis na dúvida faça o que Deus sempre faz defenda a causa do órfão da viúva da vítima de violência então sempre haja no sentido de proteger aqueles que são mais vulneráveis isso quer dizer se você está na dúvida de que forma tratar uma mulher da sua igreja que eventualmente é divorciada seja com ela o mais generoso e cuidadoso seja com ela mais cuidadoso do que você seria com uma mulher que você considere que não tenha motivos para ter dúvida a respeito da legalidade de suas posturas se você está lidando com um homem que está passando por um processo de divórcio que está se sentindo frágil seja na dúvida protetor dessa pessoa esse é o mandamento bíblico na dúvida fique ao lado dos vulneráveis eu acho que essa é uma boa regra hermenêutica para a gente lidar com situações em que a lei não nos dá uma resposta clara a respeito do que pode ou não pode na dúvida fique ao lado dos vulneráveis amém amém e a Bíblia diz bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova então nos dê uma consciência bíblica uma consciência humanitária uma teologia aterrada que não fica apenas num plano de legalismo estrito extremo que é muito mais fácil aplicar aos outros do que a nós mesmos e também não transformemos a Bíblia em licenciosidade para pecar nunca vamos separar da minha esposa que lindo Leandro esse é o meu desejo também que a gente possa cumprir o nosso sacerdócio em Cristo que amá-la assim como Cristo amou a sua igreja que minha esposa seja a mulher mais amada desse mundo esse é o meu desejo e esse é o encargo que trago comigo que o Senhor nos abençoe nos depós para cumprirmos isso todos os dias da nossa vida e você esposa nem Gretchen não deveria ver essa lá você esposa creia na promessa bíblica de que uma esposa fiel ela pode santificar o marido também o marido fiel pode santificar a esposa quer dizer que ele vai ser salvo por sua causa mas você carrega também um testemunho muito poderoso de algo que Jesus já fez na sua vida e também pode fazer na vida do seu esposo a salvação no seu lar pode começar a partir de uma semente que está no seu coração Deus abençoe e que possamos viver o casamento como o primeiro ministério ao qual o Senhor nos incumbiu a primeira das grandes responsabilidades o primeiro cultivo o primeiro jardim que nós temos para regar todos os dias com amor com perseverança com perdão suportando e de fato investindo que o Senhor nos abençoe em tudo um beijo para todo mundo um beijo um beijo um beijo no seu coração meu irmão obrigado pelas suas contribuições a Inuama amada Jô Silvestre só gente muito boa obrigado por tudo Dressa você é benção Rosana Deus abençoe a live vai ficar salva se puderem comentem alguma coisa aí se puderem também indiquem para outras pessoas segunda que vem e vai lá querida aluna aproveita aí o tema vai lá no marido dá um beijo diz que ama vai lá na esposa dá um beijo diz que ama exatamente casados para sempre renovação de alianças hoje amém Lala Dematos um beijo querida Mônica Sandrina gente um beijo até segunda que vem viu estarei aqui de novo no mesmo horário até mais tchau